O consumo de vinho aumentou dentro das casas dos brasileiros. Além do frio, isso se deve também ao fato da necessidade das pessoas estarem isoladas. A bebida é uma ótima pedida para ser degustada entre os familiares. O aumento foi de quase 11% nos primeiros três meses do ano, em comparação com o mesmo período de 2019. Os dados são de uma empresa especializada em pesquisa de mercado do setor. O aumento das vendas está sendo sentido nas adegas e supermercados. Nós vimos um aumento no consumo de vinhos durante a pandemia, por causa da mudança de hábito do consumidor. Então, a troca do consumo de bebidas fora de casa pelo consumo de bebidas em casa. Então, a probabilidade de consumo de vinho em casa é muito maior do que fora. Por isso, então, nós vemos um aumento expressivo na venda de vinho em comparação com os outros anos. Mesmo nessa época de inverno, que é os nossos meses com maior venda. Então, em comparação com os outros anos, o consumo de vinho está muito maior. E pelo fato, como eu disse, da mudança de hábito de consumo. Estamos consumindo mais em casa, porque o vinho necessita de um ambiente mais formal, um ambiente mais familiar, diferente das outras bebidas. E a nossa constatação foi essa. E acho que é um dos poucos produtos que, durante esse período, está tendo um aumento no consumo. Com o crescimento nas vendas, veio a dificuldade na compra de vinhos importados. O preço do produto também teve alta. Isto é bom para os produtores nacionais. De acordo com o gerente do supermercado, foi possível manter os preços da bebida através de uma negociação direta. Então, nesse período de pandemia agora, as vendas aumentaram muito. A procura foi muito grande, gente. Principalmente os vinhos aqui de Andradas, né? Marcon, Beloto, Campino. E a procura dos importados também. O aumento foi muito grande. Só que a gente teve um pouco de dificuldade na compra dos importados, né? Porque subiram, subiram muitos. E os pessoal aqui de Andradas, que tem os vinhos nacionais nossos, continuaram vendendo o mesmo preço. Então, a procura foi muito grande e vendeu bastante vinhos. Estão aumentando bem a venda deles. Então, hoje a dificuldade é a gente repor os vinhos importados, né? Porque o custo deles elevou muito. Então, a gente está focando um pouco mais nos vinhos nacionais aqui de Andradas. Então, devido à pandemia, né? O pessoal fica em casa. Então, eles passam no supermercado, compram o vinho e tomam em casa. Então, a procura está sendo bem maior. Normalmente, no inverno, as vendas de vinho acabam crescendo. Mas esse ano, a procura superou as expectativas do setor. A venda de vinho agora em julho, 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 ele aumenta bem mesmo. Mas, devido à pandemia, ele aumentou, dobrou, né? Então, a procura está sendo bem maior. Todo dia a gente repõe para não deixar faltar. Os vinhos daqui de Andradas são mais fáceis, mas os importados a gente tem um pouco de dificuldades. Mas a gente vai procurando repor de acordo com a necessidade. Sim, durante o inverno, todos os anos, durante os meses do ano, os meses de inverno é os que mais vendem, né? E com a pandemia, com essa mudança de consumo, aumentou também. Então, comparado com os outros anos, aumentou. E tirando o inverno, o final do ano também é muito bom das vendas. Mas esperamos que até lá, toda essa pandemia tenha terminado, né? Tinto, branco, seco, suave. Existe um tipo de vinho que é o mais procurado pelo consumidor nesse período? O consumo de vinho, basicamente, nosso aqui, são vinhos de mesa. E a maior procura é pelo tinto suave, né? Pelo bordô suave, que é o que mais tem saída, em torno de 70%, né? Então, são os vinhos mais leves. E os secos completam os outros 30%. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.